Turma, tô refazendo um vídeo que é da bolsa bag, aquela bolsa bem grande, feita de sarja. Por quê? Por causa do acabamento. Eu descobri um jeitinho de fazer o acabamento, isso no meio do filme, gente. Que vai ficar, ó, uma mão com a sua, como o outro fica assim bem cortado. Então esse aqui tá mais completo, tá bom? Então vamos ao passo a passo da bolsa bag, feita de sarja impermeável. impermeável. Já é? Então vem. Bom dia pra quem é do dia, boa tarde pra quem é da tarde, muito boa noite pra quem é da noite. A Teliê Cláudia Velasco se apresentando pra mais um passo a passo. Bem, Turma, vamos fazer a bolsa, aquela bolsa bem grande, com lateral. Eu já tenho vídeo dela, mas eu modifiquei algumas coisas, então tô fazendo outro. Você vai cortar dois tecidos principais, tá? De 47 por 43. Vai fazer a voltinha aqui. Gente, essa voltinha aqui você pode fazer com pires, você pode fazer com uma régua. Aí o tamanho da voltinha aqui você decide, tá bom? Qual o tamanho da voltinha? Você vai fazer isso nas duas partes. A alça, gente, a alça você vai cortar o tecido de 11 por 70. E dois você corta no comprimento, parte do meio, tá? No comprimento de 1,50 e você parte do meio, tá bom? Então, essa aqui, ela tá com mais ou menos, deixa eu ver aqui pra vocês aqui, ó, 60... 72 centímetros, mais ou menos, tá? Você vai fazer o quê? Vai dobrar ela no meio, tá? 11 centímetros. Aqui, ó. Você vai pegar, vai dobrar no meio, vai marcar, vai vir aqui, dobrar pra cá, dobrar pra cá e depois dobrar pra cá. Passar uma costura aqui e uma costura aqui, tá bom? 11 centímetros de largura, pra ela ficar dessa largura aqui, ó. Certo? Aí, você fez, corta as duas alças e reserva. Depois, você fez as costuras. O forro, gente, você vai fazer a mesma coisa que você fizer aqui, você vai fazer no forro, ó. Dois tecidos. Gente, esse tecido aqui que eu tô usando é a sarja impermeável. Você pode fazer com outros tecidos, só que a sarja, ela é um pouco mais encorpada. Então, ela dá uma estrutura na bolsa, diferente do tricoline, tá? Ela nunca vai ficar em pé. Essa aqui fica em pé, porque ela é mais grossa, tá? E ela é um tecido em 3D. Olha só os cachorrinhos. Tá? Tá muito bonita essa sarja. O forro, você vai cortar do mesmo tamanho, tá? 73. 73. Olha aí, perteno as coisas. É, 47 por 43, tá? O forro também. E vai fazer a mesma coisa aqui embaixo, ó. Tá? Depois, você pega um pedaço, gente, de tecido e faz um bolso. Ó. Eu fiz esse bolso aqui com um pedaço de tecido, ó. Botei aqui, ó. Eu botei o tecido. O forro, o tamanho que você quiser, gente. Esse bolso aqui, ele tá com 30 por 13, tá? Você corta um pouquinho maior, por quê? Porque você vai botar, ó. Tecido principal, forro, vai passar em volta, né? Vai deixar uma beirinha pra você poder desvirar. Aí, ele vai ficar assim, ó. Tá? Depois que você desvirar. Aí, você vem, acha o meio do tecido, acha o meio daqui e coloca ele. Altura, gente. Aqui, você escolhe a altura. Essa altura aqui tá com 11 centímetros. Pode ser um pouquinho mais pra baixo, um pouquinho mais pra cima. Aí, é com vocês. A altura do bolso. Tá? Fez isso aqui? Reserva. Aqui pro lado, gente, você vai ter que cortar uma faixa. Você corta no comprimento do tecido. Ou você emenda, se você não tiver. Uma faixa de 11 centímetros de largura. Porque ela vai nessa lateral aqui, ó. Já vou explicar pra vocês como é que ela vai aqui. A mesma coisa que você fizer aqui, gente, vocês vão fazer aqui, ó. No forro. Tá? Aqui também você vai ter que colocar uma lateral de 11 centímetros também. Só que aqui você vai colocar de um jeito e aqui você vai colocar de outro. Tá bom? Então, como é que a gente faz, ó. Vamos separar essa parte aqui, ó. A faixa, ó. Nosso tecido principal, a faixa. Você vai colocar assim, ó. Avesso com avesso. Ó. Avesso com avesso. Acerta aqui direitinho. E você vai vir alfinetando tudinho aqui, ó. Ó. Certinho aqui. Ó. Quando chegar aqui, você vai fazer a mesma coisa. Vai virar aqui e encher de alfinete aqui. Porque isso aqui é redondo, né? Isso aqui é reto. Né? Ó. Você vai fazendo aqui. Vai alfinetando. Aqui, ó. Ó. Depois você vai vir aqui com o pezinho de máquina aqui. Ou um pouquinho menos, gente. Por quê? Porque nós vamos colocar um viés aqui. Então, você bota um pouquinho menos que um pezinho de máquina. Tá? Aqui, ó. Aí você vai costurar em volta dela toda. Depois que você prender isso tudo aqui com alfinete. Vou prender tudo e mostro pra vocês. Turma, não deixe compartilhar, se inscrever, dar like. Tocar o sininho pra ativar as notificações e vocês saberem tudo que eu posto, tá? Então, vamos lá. Bem, Turma. Já preguei, ó. Tá? Preguei ela todinha. Agora nós vamos vir com essa outra parte aqui, ó. Tá vendo? E vamos pregar aqui, ó. Do mesmo jeito, gente. Ó. De avesso com avesso. Ó. Dessa forma aqui. Só que aqui, gente, tem o pulinho do gato. Porque se você pegar aqui aleatoriamente, O que que vai acontecer? Pode ser que essa parte aqui fique mais baixa que essa de cá. Então, você vai ter que, ó. Colocar aqui, ó. Certinho aqui. Tá? Aqui você vai colocar certinho. Vai alfinetar tudo. E quando chegar aqui, gente. Essa parte aqui tem que bater com essa aqui, ó. De altura. Tá? Aqui, ó. Tem que bater com essa aqui de altura e fechar aqui direitinho. Caso não feche, o que que você faz? Você vai tirando e vai remanejando aqui essa parte aqui. Tá? É o que eu vou fazer aqui agora. Vou pegar aqui. Ó. Vou prender aqui certinho aqui, ó. Retinho aqui, ó. Isso aqui precisa estar aqui certinho. Ó. Aqui. Agora eu vou descendo aqui. Gente, não puxa o tecido, senão vai ficar embabadado. Porque isso aqui cede, porque tem um elastano aqui, tá? Então, você tem que botar do jeito que tá e alfinetar sem puxar o tecido. Ó. E cuidado também, que se você enfiar um alfinete que ele esteja rombudo, pode puxar o fio aqui da sarja. Trabalhe sempre com material de primeira pra você não perder o seu trabalho, tá? Ó. Sempre aqui na beirinha, gente, quando você fizer essa curvinha aqui, ó. Você enfia aqui, ó, um alfinete aqui, ó. Porque aqui vai começar a curva da bolsa. Tá? Ó. Vamos lá. Aqui você tem que botar bastante alfinete por causa da curva. Ó. Aqui, ó. Ó. Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Aqui ela vai terminar, vai ter que terminar aqui certinho aqui, ó. Com essa parte aqui, ó. Certinho. Ó. Tá vendo? Então, aqui a gente vai ter que mexer aqui um pouquinho, porque não pode ter essa discrepância aqui, ó. A gente tem que soltar, ó, pra subir esse pedaço aqui, ó. Tá vendo? Pra poder a gente fazer a parte certinha aqui. Aí aqui, gente, a gente vai remodelando daqui pra baixo. Aí, ó. Já acertou, viu? Precisou nem chegar lá. Já acertou. Agora vamos vir aqui e passar a costura aqui também. Olha, a mesma coisa que a gente fizer aqui, gente, nós vamos fazer no fogo, tá? Pronto, gente, ó. Feito. Agora a gente vem aqui e corta esse excesso aqui, ó. Como é que a gente corta isso, ó? De acordo com isso aqui, ó. Tem que ficar tudo certinho aqui, ó. Essa beiradinha aqui junto com essa aqui. Tá, ó. Essa beiradinha junto com essa aqui, ó. Que tá junto com a de baixo. Tá? Aqui, ó. Pronto. Vamos separar aqui. Vamos agora fazer a parte daqui, ó. Tá? Vou cortar aqui uma faixa também de 11 centímetros pelo comprimento aqui pra gente colocar aqui. Pronto, ó. A faixa não deu, né? Eu fiz emendas na faixa. Você só tem que prestar atenção, gente, na hora de fazer aqui. Por quê? Porque pra que a emenda não fique pra dentro da bolsa, tá? Ela tem que ficar pro lado do avesso. Então, aqui, ó. Aqui, como eu falei pra vocês, nós emendamos assim, ó. Avesso com avesso. Tá? Avesso com avesso. Aqui, nós vamos colocar direito, direito com direito. Porque aqui, nós vamos depois desvirar pra cá. Tá? Desvirar essa bolsa. Então, aqui tem que ser direito com direito. É a única diferença. E vamos fazer a mesma coisa, ó. Alfinetar tudo aqui até terminar aqui. Então, a mesma coisa aqui com ali, com a diferença. Aqui é avesso com avesso e aqui é direito com direito. Então, vou alfinetar e passar na máquina. Aí, gente, ó. Passei. Agora, eu vou vir com o outro, ó. Direito com direito. E vou fazer a mesma coisa. Vou prender daqui até lá embaixo. Aí, quando chegar aqui, ó. A mesma coisa que a gente fez lá. Pra o outro ficar da mesma altura que esse aqui, tá? Então, vou passar aqui o alfinete todo e passar a costura. Aí, ó. É só correr pro abraço, hein. Tá faltando pouco. Falta colocar as alças. E aqui, gente, nós temos que deixar uma abertura, tá? A gente costura até aqui, daqui pra cá uma abertura. Porque a gente vai ter que desvirar a bolsa aqui dentro desse forro. Então, aqui um pedaço aqui, ó. Mais ou menos uns oito dedos aqui. A gente não costura. Tá bom? Ótimo. Já alfinetei tudo. Aqui, ó. Coloquei aqui certinho, ó. Dobrar aqui, ó. Pra ver se vai ficar tudo aqui, ó. Da mesma distância. Ó. Aqui, ó. Ó. Tá vendo? Se não ficar aqui assim, ó. Na mesma distância. Desmonta um dos lados, tá? Pra você conseguir fazer com que essa parte encaixe com essa aqui. Não pode ficar assim, não, ó. Ó. Tá? Nada de ficar assim. Então, eu vou desmontar aqui até onde eu puder trazer. Ó. É pouquinha coisa. Tem milésimozinho de... Pra fazer aqui. Muito pouquinha coisa aqui, ó. Tá bom? Bem, turma. Agora, vamos colocar a alça, ó. Marquei o meio. Aqui, ó. Fiz um piquezinho aqui no meio. Daqui pra cá, oito centímetros. Daqui pra cá, oito centímetros. Vou colocar aqui, ó. A alça pelo lado de fora da marcação. Aqui, ó. Aqui, ó. Pelo lado de fora da marcação. Ó. Abro ela assim, retinha. Venho aqui e coloco a outra aqui onde eu fiz a marcação. Ó. E a mesma coisa que eu fiz a desse lado, eu faço do outro. Vou passar aqui uma costurinha de segurança. E nós já vamos vestir o forro aqui, ó. Que eu já costurei. Já tá tudo costuradinho o forro. Deixei a abertura. Pra virar a bolsa. Tá? Agora, eu vou fazer... Colocar a alça e colocar o forro. Já mostro pra vocês como é que eu coloco o forro. Vamos lá, turma. Ó. Já costurei tudo direitinho. Prendi as alças. Agora, você vai vir com o forro, ó. Direito com direito. E vai vestir aqui, ó. As alças pra dentro. Tudo pra dentro bonitinho. Ó. Vai pegar as costuras laterais aqui. Juntar as duas costuras laterais aqui, ó. Tá? Tanto de um lado quanto do outro aqui. Vamos alfinetar tudo isso aqui. E vamos passar uma costurinha aqui, ó. Tá? Um pezinho de máquina aqui. Volta dela toda. Prende tudinho bonitinho. E passa aqui, ó. Uma costura. Depois nós vamos desvirar. Aí, gente. Já costurei aqui em volta. Agora, eu vou vir aqui, ó. E puxar a bolsa por esse buraco aqui que nós deixamos. Ó. Cuidado, gente. Pra não rasgar o buraco que a gente fez, tá? Gente, tecido aqui de forro, vocês podem usar qualquer tecido, tá? Eu tô usando aqui o oxfor. Chama a bolsa. Agora a gente puxa o forro. Ó. Aí agora vai ficar tudo certinho. Aí, ó. A gente fecha agora esse buraco aqui. Aqui, ó. Vamos lá pra máquina. Fechamos esse buraco aqui. Vamos passar tudo isso aqui pra dentro. Depois de fechar aquele buraco ali, a gente passa tudo pra dentro. Pode fechar o buraco depois. Não tem problema nenhum. Tá? Aqui em volta, gente, nós vamos passar um viés. Tá? Vou ver aqui qual a cor do viés que eu vou passar aqui em volta. Deixa eu decidir aqui. Turma, deixa eu compartilhar, se inscrever, dar like, tocar o sininho pra ativar as notificações, tá? Coloca aí embaixo se vocês gostaram, não gostaram. Diz se tem alguma dúvida, tá bom? Bem, turma. Normalmente, nas outras bolsas eu fiz assim, ó. Depois que eu desvirei ela toda, eu vim aqui, passei uma costura aqui, ó. Pra segurar aqui o forro. Tá? Aqui as alças, aqui tudo direitinho, ó. Bati aqui uma costura. Aqui, ó. Tá? Aqui na beirinha aqui. Depois eu vim aqui, ó. E colocava aqui, ó. Fazia uma dobra aqui, vim aqui, colocava aqui o viés, assim, ó. Tá? E passava o viés em volta. Só que agora, gente, tô pensando em fazer um outro jeito. O que que eu vou fazer? Ó. Abri aqui o cantinho da costura. Depois que eu passei na máquina, eu abri aqui, enfiei o viés aqui, ó. Que fique bem aqui no meio dessa costura aqui, ó. Tá? Agora, o que que eu vou fazer? Vou cortar aqui um pedaço. E depois vou fazer uma emenda dessa aqui, ó. Vou botar um pedaço aqui em cada canto. São quatro cantos. Vou colocar um pedaço aqui em cada quanto. Em cada canto. E depois eu faço a emenda dele. Como é que vai dar isso? Eu não sei, não. Não sei se vai dar certo, não, gente. Mas eu vou tentar fazer. Tá? Porque se é a primeira vez que eu tô fazendo, então... Não tem como. Então, vou cortar aqui, ó. Mais ou menos aqui. Aí, vou vir aqui, tirar essa costura aqui, ó. Colocar assim, igualzinho que eu coloquei aqui, ó. Por dentro. Nos quatro cantos. Deixando um pedaço de viés. Depois eu venho e emendo esses viés. Então, vamos lá. Vamos ver se essa maluquice vai dar certo. Vamos cortar aqui. Ó, posso cortar aqui nessa emenda aqui. Ou posso cortar mais pra baixo. Tanto faz, gente. Ó, cortei. Vou vir aqui agora. Pelo buraquinho aqui. Vou tirar aqui, ó. Aqui, ó. Desmontar aqui. Ó, bem aqui na costura aqui, ó. Podia ter feito isso antes, né? Mas só lembrei disso agora. Pra fazer um acabamento mais bonito aqui, ó. Aí, vou vir aqui com um pedaço. Ó. Com um pedaço aqui. Posso até já cortar aqui, gente. Pra não ficar muita coisa aqui, ó. A gente já corta aqui um pedaço. Ó. Ó. Aí, agora aqui. Retinho aqui também, ó. Vamos prender aqui, ó. De acordo com essa costura aqui, tá, gente? Não é com a costura do forro, não, ó. De acordo com... Vamos botar ele bem no meio aqui, ó. E passar aqui a costura, ó. Tenha certeza que ele tá bem no meio aqui, ó. E passar aqui a costura. Aí, ó. Passei aqui, então, ó. Aqui já tá. Aqui já tá. Ó. Na hora que eu for depois passar a costura aqui, ó. Na hora que eu for passar a costurinha aqui. Aí, depois eu vou dobrar pra cá. Ó. E vai ficar um acabamento aqui. Acho que vai ficar um acabamento bonito. Não sei, gente. Ó. Acredito que vai ficar. Mas vamos ver. Senão, eu vou ter que desmontar tudo. Do lado de cá, gente. Fazer a mesma coisa. Tá? Desmontar aqui. Aqui. Pra colocar as duas fitinhas. Bem, vamos lá, gente. Olha só. Essa aqui pra baixo. Tá? Essa aqui você vai fazer uma diagonal aqui, ó. Ó. Tá vendo? As pontinhas aqui pra baixo. Você vai fazer uma diagonal aqui, marcar. Vai vir aqui, ó. E colocar essa pontinha aqui, ó. Ó. Essa pra baixo. Tá? Essa aqui pra cima. Você faz uma diagonal aqui, ó. Marca. Ó. Aí, você vai vir aqui com ela pra baixo. Você vai casar essa diagonal aqui com a diagonal aqui, ó. Ó. E vai passar uma costura aqui em cima dessa marca aqui, ó. Tá? Em cima dessa dobra aqui, você vai passar uma costura. Depois, você vai vir e vai trazer pra cá, ó. Vai ficar a emenda certinha. Tá? Então, eu vou passar a costura aqui, ó. Ó. Passei a costura. Aqui, ó. Tá? Agora, eu venho aqui e corto aqui o excesso. Viro. E a emenda tá feita. Ó. Agora, eu vou vir aqui, ó. Vou bater. Já emendei aqui, gente. Mas, pra eu fazer aqui o contorno e encontrar com essa aqui, eu primeiro vou ter que bater essa costura aqui, ó. Pra essa aqui já ficar certinha aqui, ó. Na hora que eu for fazer a emenda aqui. Na hora que eu for fazer a emenda aqui. Então, eu vou bater essa costura aqui certinha aqui, ó. Tá? Passar uma maquinazinha aqui. Na extensão dela toda. Pronto, gente. Ó. Já passei aqui. Fez ponto aqui em cima. Agora, eu vou vir aqui, ó. Juntar aqui. E, ó. Vai ficar esse acabamento aqui, ó. Ó. Certinho aqui. Vou descendo aqui. Vem aqui. Ou eu passo ponto reto, gente. Ou eu passo ponto aqui de zigue-zague. Aí, vai da cabeça de cada um, tá? Ó. Aí, quando a gente chegar cá em cima, na emenda. Vou mostrar como é que a gente pode fazer um outro tipo de emenda. Ó. Tá? Aí, quando a gente chegar aqui, gente. Ó. Nessa parte aqui. Vamos dizer que acabou aqui, ó. Paramos aqui. Ó. A máquina tá aqui. A agulha da máquina tá aqui, ó. Presa aqui. Tá? Nós vamos vir aqui, ó. Fechar aqui primeiro. Vamos parar lá. Vamos vir aqui, ó. Fazer esse acabamento aqui, ó. Pra gente deixar bem esticado aqui. Pra gente poder fazer uma emenda aqui no meio. Tá? Então, vamos lá. Vamos fazer o seguinte. Antes da gente prender aqui em volta. Nós vamos prender aqui, ó. Todos esses pedaços aqui primeiro. Até onde a gente cortou aqui, ó. Deixando sobrar um pedaço. Tá? Deixa sobrar um pedaço. Nós vamos fazer isso nos quatro cantos. Aqui a mesma coisa. Vamos pegar aqui de novo, ó. Fechar aqui. E ir até onde a gente tem que ir aqui, ó. Mas deixando um pedaço sobrar aqui, ó. Tá? E aí? Gostaram do passo a passo? Viu como é que a gente inventa as coisas da cachola assim, de repente? É assim. Vou mostrar pra vocês como é que ficou. Mas antes, não deixe de compartilhar, se inscrever, dar like, tocar o sininho pra ativar as notificações e vocês saberem tudo, tudo, tudo que eu posto. Tá certo? Tô filmando aqui da loja, tá, gente? Tô filmando de casa não. Tá aqui da loja. Por isso tá esse monte de coisa aqui. Porque eu tô na loja. Vamos agora o que interessa? Olha só como é que ficou o acabamento, gente. Aqui, olha. Olha que beleza que ficou. Ficou muito bom, não ficou? Nem parece, né? Olha. Ó. É isso aí, gente. Olha a bolsa como é que ficou. Um espetáculo. Olha. Olha a lateral. Olha o viés. Gostaram, né? Olha os meus cachorrinhos. Então, tem de cachorrinho. Tem de butterfly. Eu já não gosto de butterfly. Né? Tem de gatinho. Tem várias padronagens pra vocês fazerem. Uma bolsa linda em 3D. Já é? Então, vem pra cá, pro ateliê. Cláudio Velasco. Se inscreve aqui, tá? Diz se você gostou, se você não gostou. O que você quer que eu faça pra vocês? Tá bom? Vou ficando por aqui. Um beijo lindo, ó. No coração de todos vocês. Eu fui. Mas eu falo. Tchau. Tchau. Obrigado.